Vamos a outras questões aqui Foi criado na Deus de Amor e aqui sempre proibido de visitar outros ministérios queria saber por que ela responde no começo da igreja lá nos ídios de 1970 e poucos alguns pastores da IPDA iam visitar outras determinações e voltar trazendo outros hábitos de culto querendo implantar essas diferenças na liturgia da IPDA segundo o princípio segue desde o princípio então para evitar a confusão que se estava criando a diretoria deixou por bem colocar essa limitação aos pastores depois que criaram o regulamento interno essa norma se estendeu aos membros também ok é explicando isso aqui é verdade mas só que por exemplo a irmã do missionário não estava nem no ministério da IPDA só era irmã e subia lá em cima do púlpito outra feita claro em 2010 acho que 2011 ela voltou para a IPDA só que por exemplo a Sofia Cardoso não voltou para a IPDA Sofia Cardoso é da Assembleia de Deus e sempre por tocar lá o acordeon dela em cima do púlpito e às vezes até dar uma palavra lá ah tem a mesma doutrina é tem até parecidamente a mesma doutrina mas sempre foi uma questão assim discutida porque em outros ambientes vamos dizer assim da IPDA ou em outras congregações tinha aqueles irmãos extremistas que não permitiu mesmo até aqueles de doutrina porque era da Assembleia de Deus que sempre teve esse racha entre Deus e amor e Assembleia de Deus essa briguinha porque o missionário dizia que Deus e amor era mais santa que a Assembleia de Deus gera a mais coisa toda inclusive os fanáticos atualmente continuam com essa fanáticos atualmente não sempre foram os fanáticos da época do missionário aqueles mais lá da tradição a Assembleia é uma podridão Deus e amor está igual ou pior que a Assembleia em muitos pontos se for analisar nesse ponto de vista e então tem essa celema é uma doutrina desse que tem um pouco de hipocrisia também agora vem essa outra pergunta eu sou vereador a igreja me aceita como membro aí vem ela lê e fala você acha que a maneira como a política padroniza condutas levando seus membros a mentir e aprovar por meio de alianças algumas leis humanas que afrontam as leis divinas e tal com a duna com a salvação em Cristo Jesus então ela está combatendo aqui a política veementemente sou contra assim a política em cima do púlpito da igreja com toda certeza agora o fato da vereadora ser vereadora e querer ser membro da igreja se ela não for utilizar o púlpito para politicagem se ela não for usar o fato de ela ser membro para politicagem eu não veria problema algum porque eu não vejo problema para um cristão ser político desde que ele seja obviamente correto desde que ele esteja lá mesmo que não faça quase que me quer diferença nas votações mas votando contra alguns projetos que são contra a palavra do senhor ele está lá se honrando então não teria pecado algum um cristão se tornar político isso aqui já é um pouco de um extremismo na própria IPDA apesar de ela estar certa assim na questão de ter políticos em cima do púlpito uma coisa é é político em cima do púlpito outra coisa é um membro ou um obreiro se candidatar e ser um político correto vocês acham que não existe político correto são a minoria são mas existe existe-se tudo é sim sórdida mas tem lá aqueles que nos representam de uma maneira digna